Bom dia para todos que nos acompanham aqui na SETV com os nossos patrocinadores Portobom, Naturalíssima Produtos Naturais, Ponto Fitness Revenda Lupo, Nils Solar, farmácia do Abrão, Digital System Película. Vamos com a previsão meteorológica para os próximos dias. Uma massa de ar frio e seco avança sobre a região sul do Brasil e proporciona uma melhora do tempo a partir desta quarta-feira. Ainda que tenha um pouco mais de nuvens agora pela manhã, muito isoladamente alguma garoa, mas ao longo da própria manhã já vai melhorando, aos poucos o sol vai aparecendo e vai firmar ao longo do dia com tempo bom e ensolarado. Temperatura máxima de 20 graus e queda acentuada à temperatura à noite. Quinta, sexta e fim de semana com sol e poucas nuvens e tempo bom, frio pela manhã, 7 e 10 graus, máxima de 20, 22 graus nesta quinta e sexta e uns 25 no fim de semana. Meteorologista Peter Schoi com a previsão do tempo.